Chove Chove Como nunca choveu Dentro de mim Assim Molha Aqui Dentro do meu Coração Por que Desse jeito Se eu tenho razão Para prosseguir Por que Desse jeito Se eu tenho razão Para prosseguir Ando pelas avenidas Procurando Emoção Mas se tem um motivo De continuar Pego Ônibus lotado Com as mesmas pessoas Que estão no passado E assim Continua a chover Vou dançar Nessa chuva Até eu esquecer Do que eu passei Do que eu passei Que? Quase Quase Que? Que? Roque Quase 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 E Quase Assim, molha aqui dentro do meu coração Porque é desse jeito, se eu tenho razão Para prosseguir Ando pelas avenidas Procurando emoção Assim, eu tenho motivos de continuar Pega, ônibus lotado Com as mesmas pessoas que estão no passado E assim, continua a chover Vou dançar nessa chuva Até eu esquecer Do que eu passei Do que eu passei Chave, chave, chave aqui Pega, ônibus lotado Pega, ônibus lotado